E aí, galerinha, beleza? Olha só onde nós estamos hoje, no meio desses alcalipais. É, já vai cascando o dedo no joinha aí, vai, você assiste o vídeo me dá joinha? Clica aí no joinha, que eu gosto. Vale uns dois mil likes esse videozinho aqui, olha só que chapado, olha que cena louca, ó, ó, ó. Que doido, cara. Eu adoro isso aqui, cara, vou lá no meio do alcalipau, a melhor coisa que tem. Vou dar uma chegadinha, opa, tem um tiozinho, deixa eu virar pra esquerda aqui, passar em cima dessa árvore aqui, ó. Vamos lá explorar nesses alcalipais aqui, é, vou dar uma descidinha nele lá. Primeiro, opa, chegar aqui beirando essa rua aqui, ó, 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 o tamanho do alcalipau aqui do lado esquerdo, cara. Olha só o tamanho disso aqui, cara. Nossa senhora, eu vou me embrenhar no meio desses alcalipais aí, cara. Então, portanto, já deixa aí o seu likezinho aí, ó, cara. É, entrando nesse alcalipau é uma aventura pura, deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha primeiro lá pra baixo, né. Vamos ver o que tem ali, de interessante lá embaixo. Tem um buraquinho ali, é onde dá pra começar ali por baixo, ali, ó. Ó, descer por aqui, bem na maiota, né, ó. Tem umas alcalipau, um descer por baixo desse aqui, um descer lá embaixo do alcalipau, na realidade, ó. Já vamos tirar a casquela aqui, ó, 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 dá uma reladinha no esquid aqui, ó. Nossa, já releu o pezinho ali, cara. Vamos continuar descendo, vamos ver o que tem aqui embaixo aqui, ó, 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 ó. Cara, que show de bola, o que que é isso aqui, ó, uma lâmpada aqui no lado direito. Caraca, tem um monte de passarinho voando ali, ó. Caraca, velho, é um esgoto, mano. Caraca, vamos entrar nesse esgoto aí, você já entrou ali no esgoto, cara? Vamos entrar, vamos dar uma entradinha aqui nesse esgoto aqui, ó, 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 ó. Opa, peraí, 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 a minha intenção era ir pra lá. Tá fechada aqui, cara, e agora? Deixa eu ver se eu consigo. Caraca, e agora? Pra um lado não posso, pra cima não posso ter árvore, deixa eu ver aqui pra baixo o que que tem. Ali é o esgotão, cara. Deixa eu descer um pouquinho mais, deixa eu olhar pra baixo aqui, peraí. Dá pra descer ainda aí, ó. Vou descer um pouquinho mais, mais, mais. Ó, a folhinha voou ali, ó, senão já tá perto do chão, né? Esse é o toque, opa, parei aqui. Caraca, pra onde eu vou agora, velho? Não tem pra onde ir não, cara. Opa, não posso subir porque em cima tem árvore. E agora, cara? O que eu vou fazer aqui? Peraí, 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 não criamos cânico, voltar pro mesmo lugar não dá pra voltar, que eu não consigo olhar pra cima. Vou aqui, que aqui, ó, aqui é tranquilo, ó, ó, ó. Ó, tem um buraquinho aqui. Deixa eu ver onde eu tô indo aqui, cara. Tô achando que eu vou me lascar nessa, hein? Rapaz, tem um alcalipau caído aqui, ó. Pra ali não dá pra ir não. Deixa eu dar uma viradinha aqui. Puts, agora atrás de mim tem uma árvore. Deixa eu virar no eixo aqui, segurar o bichinho aqui. Caraca, velho, pra onde eu vou agora, Cassandra? Opa, nossa senhora, você viu o derivando pra esquerda? Quase batendo a grade aqui, cara. Deixa eu voltar pro buraco aqui. E agora, como é que eu saio daqui, cara? Subir eu não posso, porque em cima de mim tem um eucalipto. Deixa eu ir pra frente um pouquinho aqui, beirando essa cerca. Deixa esse carro passar ali. E agora? Vou sair pro lado de cá, ó. Será que tem fio? Tem? Tem um fio aqui, oposte aqui, ó. Chegar aqui perto, subir mais um pouquinho, livrar o fio. Não posso subir que eu pego no eucalipau. Vou agora pra frente aqui, ó. Nossa senhora! Eu achei que eu não ia conseguir sair mais dali, cara. Nossa senhora, você viu onde eu entrei, cara? No esgoto, mas não contava com esse eucalipau caído ali, ó, cara. Caiu o eucalipau ali, ó. Deixa eu dar uma chegadinha agora pro lado de cá. Vamos vir por cima desse eucalipau aqui, ó. Caraca, velho, é muito fechado o mato aqui, cara. Olha aqui. Será que tem buraquinho pra mim entrar lá pra baixo? Eu quero entrar naquele esgoto lá embaixo, cara. Pera aí. Ah, tô vendo um buraquinho ali no meio, ali, ó. Acho que esse buraquinho dá pra entrar e chegar lá, né, ó. Sempre tem uma gretinha, cara. Vamos entrando devagarzinho aqui, ó. Ó, passar relando esse galho aqui. Nossa, segura aí na cadeira, cara. Será que vai dar agir? Vou entrar aqui. Pera aí, sempre tem um buraquinho. Pera aí. Cara, aqui não cabe o drone, não. Opa, nossa, do lado do tronco. O que é agora, cara? Deixa eu ir ali na frente. Sempre tem um buraquinho ali na frente. Não tem nada, cara. E agora, cara? Tô no meio do tronco aqui, cara. Nossa senhora, como é que eu vou fazer pra sair daqui? Opa, segura aí, drone. Nossa senhora. Ih, cara, peguei. Peguei uma árvore ali atrás. Tem que ir pra frente, mas não posso ir muito pra frente. E agora? Lascou. Agora lascou. O que que eu faço aqui, meu Deus? Me ajudei. Agora me lasquei todinho, cara. Deixa eu dar uma viradinha devagarzinha aqui. Eu sei que tem um tronco atrás de mim. Atrás, não. Tá aqui do lado, cara. Nossa senhora. Ô, louco. Tô no meio da árvore agora. Nossa senhora. Agora me lasquei. Como é que eu saio daqui? Socorro. Como é que eu saio daqui, cara? Será que eu pouso aqui e venho pegar o drone? Caraca, será que tem um buraquinho aqui? Pera aí, pera aí. Passa aqui na manhã. Tá cortando todas as folhinhas aqui, cara. Passa por aqui. Doido, cara. Só cabe o drone e mais nada, cara. Nossa, os troncos aqui, cara. Ufa, consegui sair. Tem uma galerinha ali, mas tem uma grade de proteção aqui, ó. Caraca, velho. Eu achei que eu não ia sair lá de dentro, cara. Cortei um milhão de folhas lá, cara. Eu já voei aqui e era mais tranquilo, cara. Agora tá muito fechado, mano. Mas eu sou meio abusado. Quero entrar, cara. Eu tenho já um jeito. Vou entrar aqui dentro, pera aí. Deve ter algum buraquinho pra poder entrar aqui, ó. Pera aí. Deixa eu dar uma olhadinha de calma. Ih, é tudo fechado, cara. Não tem por onde entrar aqui, não, cara. Ô, doido. Pera aí. Se eu for por aqui, subir um pouquinho aqui. Não posso subir aqui. Em cima de mim tá cheio de árvore. Caraca, aqui. Eu vou entrar por... Tem uma gretinha pra me passar aqui. Pera aí, pera aí. Vou passar aqui. Subir um pouquinho. Entrar aqui naquela gretinha da florzinha amarela. Aí, ó. Vamos passar aqui, ó. Aqui, salvo a florzinha. Viro pra esquerda. Moçou o tamanho do tronco aqui na direita, cara. E agora? Só tem esse buraquinho aqui, cara. Dá pra passar. Nossa! Passei, cara. Eu queria sair era aqui mesmo, ó. Na realidade, eu entrei lá. Era pra sair do lado de cá, mas não deu pra sair por causa daquela... Aquele, sei lá, uma árvore caída ali. Um calipau aqui, ó. Olha, cara. Não ia dar mesmo pra passar. Olha na esquerda ali um fiozinho. Tá vendo? Olha o fiozinho na esquerda pendurado aí, ó. Enrosca o drone aí pra você ver, ó. Cara, não ia dar pra passar não, cara. Não tem um buraco aqui. Tem esse buraco, mas tem aquela arvinha lá na frente que camuflava o buraco, cara. Não ia dar pra passar mesmo não, cara. Que doideira, cara. Eu pensei que ia perder o drone aqui, ó. Opa, deixa eu tirar desse fio aqui. Agora tá mais tranquilo, né, ó. Ó, aqui é um esgoto, cara. Esse esgoto tá desaguando em algum lugar. Vamos dar uma andeadinha pra frente pra ver onde é que ele tá desaguando, ó. Olha que da hora andar no esgoto, cara. Ainda bem que o drone não tem cheiro, cara. Tem um fedorzão lascado aqui, cara, ó. Deixa eu virar aqui, ó. O buracão pra sair lá, ó. Tranquilo, né. Pera aí, cara. Tá muito tranquilo. Deixa eu criar um pouco de emoção. O que você acha ali embaixo aquele tronco? Vamos lá pra ver? Vamos fazer um negócio de emoção, cara. Mas não passa o drone aqui não, cara. Ô, doido. Será que passa aqui pra... Tem que baixar o mínimo. Você vai pegar esse branco na folhinha aqui, ó. Pega o aponente. Nossa senhora. Ô, doido. Cara, cara. Olha aqui as folhas. O pé chegou batendo as pedras, cara. Cabia o drone mesmo, mas nada, cara. Saímos aqui. Agora, tranquilidade, cara. Olha só que chapada aqui. Essa água tá indo desaguar em algum lugar, ó. Tá vendo um tonto ali em cima à esquerda ali, ó. Com cabeção, com óculos. É eu, galera. Eu tô sentadinho aqui, ó. O drone vai passar aqui na minha frente agora, ó. Agora, que é só alegria. É só seguir isso aqui pra nós verem onde é que vai dar isso aqui. Mas, pra ser um sufoco, hein. Já deixa o seu likezinho. Valeu um like aí, né. Não é possível que você não dá um likezinho. Aqui é tranquilo, ó. Aqui é andar... Ô, tem uns passarinhos voando. Nossa, mais passarinhos. Será que é passarinhos aqui? O outro passarinho. O outro, o outro. Caraca, velho. Tô querendo me derrubar aqui, caramba. Dá uma passadinha aqui. Olha que chapada isso aqui. Tô relando a água. Você pensa que não tô relando não, quer ver? Deixa eu dar uma paradinha aqui, ó. Olha aí, ó. Ali, ó. Dá uma olhada ali, ó. A água como tá. Tô relando a ela, velho. Tô abertinho da água aqui, cara. Essa água engana pra caramba, cara. É que, na realidade, pra me voar assim perto, eu desligo todos os sensores. Da frente, de trás, de cima, do lado. O sensor nenhum, cara. Vamos continuar rasgando aqui, ó. Vamos passar milhão aqui. Vamos sair até onde der aqui, ó. Ó, 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 ó. Ó, que velocidade legal, ó. Ó, ó, ó. Nossa senhora. Saí em manguia, cara. Vamos na represa de Guarapiranga, cara. O que é isso aqui, cara? Uma galinhazinha, um pintinho. O que é isso aqui? Opa, correu. Caraca, velho. O que é isso aqui? Uma galinhazinha, um pintinho. O que é isso aqui, cara? Franguinho. Essa é uma galinha d'água. Ó, tem outro. Nossa, a quantidade que tem aqui, cara. Tem uma com a cabeça vermelha aqui, ó. Deve ser o cacique, ó. Isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Que pertinho dele. Cara, no meio deles aqui. Olha que show de imagem. Nossa, as folhinhas estão voando aí, ó. Olha que bacana isso aqui, cara. No meio dos pássaros aqui, ó. E eles não estão nem, não, cara. Vocês devem estar acostumados com o drone aqui. Vamos pra lá, vamos lá. Chega, ele é pro lado de lá. Opa, tem um solitário aqui. Pera, 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 pera. Chega devagar. Vamos chegar devagar, senão ele voa. Vamos seguir nele aqui, ó. Ó, ó. Olha que da hora, cara. Olha. Ele tá andando, ele não vai voar não, cara. Vamos chegar pertinho dele. Vamos ver se a gente consegue pegar. Devagarzinho, chega pertinho dele aqui, ó. Ó, ó. As folhinhas voando aí. Olha que bicho traído. Ele tá me levando pra água, cara. Mas tá achando que eu não voo? Vou chegar mais perto dele ainda. Vou descer, quer ver, ó. Descer, chegar do lado dele agora. Ó, ó, ó. Nossa, se a Globis ver essa imagem aqui, ela vai pular no quadro dela na sexta-feira lá, ó. Globo Repórter. Olha que imagem louca. Vou chegar mais pertinho dele aqui, ó. Baixar, olha a quantidade de lixo. Vou ficar do lado dele. Olha só que imagem louca, cara. Olha isso aqui, cara. Ó. Nossa, general. Como é que é geográfico? Caraca, que top, cara. Isso aqui é um barco, um barco do... Da Sabesp, cara. O que é esse barco da Sabesp fazendo aqui, cara? Barco da Sabesp mesmo, cara. Olha aí. Vou dar uma voltinha aqui pra ver se não tem nada amarrado nele aqui, ó. Deixa eu ver. Não tem nada amarrado aqui. Deixa eu dar um tornozinho nele aqui. Pera aí. Ver se não tem nenhum fiozinho. De repente pode ter alguma coisa aí amarrada, alguma coisa. Não tem nada não. Vou dar uma viradinha aqui. Olha que bacana isso aqui. Quer ver? Ó, pera aí. Vou fazer um negócio bacana aqui pra vocês aqui, ó. Uma cena de cinema. Vou subir, baixar o gimbal e andar pra frente, ó. Ó, 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 ó. Olha, olha que imagem louca, ó. Esse pedacinho, hã? Olha isso. Vou andando pra frente. Agora baixando o gimbal, ó. Ó, vertical absoluta. Você pagou um pau. Dá um joinha por essa imagem aí, né? Louco isso aqui. Vamos dar um rolê agora nessa... Pera aí. Parece que eu vi alguma coisa aqui embaixo. Pera aí. Será que eu tô vendo miragem? Tem uns pontos brancos lá embaixo, meio verde. Eu vi. Pera aí. Será que eu tô vendo miragem? Vocês estão vendo a mesma coisa que eu? Aquilo ali na água, será que é peixe? Peixe, cara. Não é peixe mesmo, olha lá. É peixe, cara. Olha o tamanho do peixe, cara. Caraca, velho. Já duas vezes que eu fui um peixe assim, cara. Pô, doido. Olha o tamanho do peixe, cara. Que loucura, cara. Caraca, velho. Olha lá na frente. Tem mais ali na esquerda, ali, ó. Caraca, velho. Que peixe que será que você... Pera aí. Deixa eu procurar a distância pra gente saber a altura que eu tô. Deixa eu procurar uma referência. Pera aí. O barco. Ah, o barco aqui, ó. Sempre que vocês estiverem, vocês procuram a referência. O barco, eu vou descer até a altura do barco. Pronto. Eu tenho a referência como barco agora, tá vendo? Agora, nossa senhora, tô pertinho dos peixes aqui, cara. Olha o tamanho do bitelo, cara. O louco, cara. Com a linhazinha aqui, eu pego todos eles. Com a rede, então, melhora. Com a tarrafa, né? Joga a tarrafa aí. O drone tarrafa. Joga a tarrafa e pega. Olha aí, sumiu, cara. Cheguei muito perto da água. Cara, fica meio zonzo, não fica, cara? Olha, deixa eu andar pra frente aqui, ó. Olha esse negócio. Tá meio zonzo, cara. Você não sabe se a água tá andando pra um lado ou pro outro. Você não tem referência, cara? Olha, olha. Aqui é aquele. É um galinho seco. Olha, deixa eu ver onde tá o barco. Peraí, 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 peraí. Não, o barco tá ali, ó. Então, o barco tá ali, eu tô aqui. Cadê o peixe? Aqui. Aqui embaixo, olha ali, ó. Olha o tamanho desse peixe, cara. Que peixe será que é esse daí, cara? Olha isso daí mesmo. Mano, isso fica meio zonzo. Eu tô olhando pra baixo aqui, mas essa água me deixa meio zonzo, cara. Não sei, ó, tá vendo? Parece que eu tô andando, cara. Não tô andando? Caraca, velho. Olha lá, o peixe tá virado pra cá, a água tá indo pra lá, ó. Será que eu tô andando, cara? Deixa eu ver. Peraí, deixa eu ver. Cadê o barco? Cadê o barco, 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 barco? Ó, o barco tá ali. Não, eu tô meio alto já, tô acima do barco, ó. Cara, mas essa água engana demais, cara. Você é doido, mano? Caraca, velho. Aqui, ó. Cara, uns pescadores, se o bé que tem peixe aqui, ele vem aqui e joga varinha ali, ó. Mais ali, ó. Caraca, velho, tem muito peixe aqui, cara. Chega aqui pertinho desse aqui, ó. Ó, olha o tamanho desse aqui. Nossa, velho. Olha isso, olha uns peixão danado. Peraí, tô meio vesgo aqui, ó. Agora feou. Não sei se eu tô alto ou baixo. Peraí. Ah, vamos largar esse peixe aí, cara. Daqui a pouco eu vou mergulhar lá dentro, pra vocês verem dar uma olhadinha o que tem arredor aqui, ó. Hum, já vi uma ilhazinha lá. Pô, o meu guimbo como tá torto, cara. O horizonte tá tortinho, cara. Você vira o drone, ele tá tortinho, mano. Eu tô falando pra você que eu aposentar esse drone, tem que aposentar mesmo. Dá uma chegadinha nessa ilha aqui. Vamos ver o que nós vamos arrumar aqui, ó. Ó, opa, tem ali uma mulher, um cara ali. E eles tão preparando um barquinho lá, tá vendo, ó. Ó, ó, cheio de barquinho aqui, ó. Olha lá, o cara vai tá pondo aquela lona ali, a vela, né, acho que é vela o nome. Tá pondo a lonazinha, acho que vai dar um rolê de barco aí, ó. Tá ventando legal hoje. O cara vai dar um rolê de barco, ó. Ó, 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 que legal. Ó, quantidade de sujeira ali, ó, garrafa. Meu homem é um ser humano sujo, né, meu irmão? Pra que jogar essas garrafaiadas aí, ó. Olha que visual louco, ó. Isso aqui é cena de cinema, ó, 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 top, né, cara? Nossa senhora, só o céu que não tá ajudando, né, mano? E a água ali embaixo, ó. Olha lá, você vê se tem peixe ali, não? Eu tô sonhando com peixe, cara. Mas, ó, olhando pra baixo assim, andando, ó, você vai achando as coisas. Tem mais um negócio ali embaixo, ó. Você vai achando as coisas aí, cara, ó. Será que não tem algum drone caído aí dentro? Os caras voam direto aqui, ó. Vamos lá pra frente ali, vamos dar uma chegadinha lá pro fundo, lá, cara. Vamos lá pro fundo. Eu sou meio doido, cara. Vamos andar nessa represa aqui, cara. Vamos dar uma chegadinha lá pra frente pra ver o que a gente arranja aqui, ó. Pera aí, opa, tem um negócio aqui, ó. Negócio branquinho e uma ilhazinha ali. O que é aquilo lá? É uma garrafa pet? O que é isso aqui? Chega pertinho, chega pertinho. Caraca, o que é isso aqui, cara? Ô, doido! Era uma gaivota, cara. Uma gaivota, não. Uma garça? É, mas a garça é minha amiga, cara. Eu voei no meio de milhares dela, cara. Só uma só, não vai derrubar eu, né, cara? Na chegadinha, cara, não. Vamos perturbar ela, não, coitada. Vai que, de repente, ela tem uma garça revoltada, tá sozinha, ela taca meu drone, cara. Ele tá doido, cara. Olha lá, tá comendo lá, ó. 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 Ó que imagem louca, ó. Ó que show. Vamos continuar lá pra frente, lá. Cadê? Lá pra frente. Vamos lá. Vamos andar aqui, ó. Tem mais ilha aqui pra nós andar. Nós vamos lá com esses barquinhos brancos lá embaixo, ó. Sou meio doido mesmo. Nossa senhora, a quantidade de bichos que tem aqui embaixo, cara. Vou dar uma chegadinha aqui na frente, aqui. Tem um pier aqui, uns barcos aqui. Sempre tem uns malucos aqui, ó. Ó. Tá chegando. Tem, eu falei pra você, ó. Tem uns caras aqui, ó. Ó uns barquinhos ali na esquerda. Ó uma lancha, cara. Que top isso aqui, cara. Ó que não. Os caras vão fazer o quê? Os caras vão andando. Peraí, pé, pé, peraí. Cara, ele tá dando RTH, cara? Caraca, mas já deu tempo, pô. Putz, quem já deu 15 minutos, pô, é. 15 com 4 minutos que eu tava voando no meio daqueles Alcalipau. Antes de voar no Alcalipau, vem de cima dele. Tá voltando mesmo, cara. Tá, eu vou tomar um negócio seguinte. Eu vou acionar ele pra frente aqui. Desligar, eu tô indo pra frente a milhão. Galera, sabe qual a diferença se andar 10 metros em cima d'água e afundar um quilômetro pra dentro d'água? Dá um tempinho pra vocês responderem. Qual a diferença? Se eles andarem 10 metros pra dentro d'água e um quilômetro? Nenhuma, cara. Se ele cair dentro d'água, você perde o drone, cara. Então, se você andar 10 metros em cima d'água e um quilômetro, é a mesma coisa. Peraí, esse monte aqui. Nossa Senhora, um monte de terra preta aqui, ó. Ainda tô rasgando, tô vindo a milhão aqui. A bateria tá pitando, cara, ó. Eu vou fazer aquele meu jeito. Eu vim por trás das arrozinhas rasgando aqui, ó. Nossa, que da hora isso aqui, cara. Aí a galera tudo aqui, ó. Tá vendo a galera aqui na direita aqui, ó. Ali na frente ali é o costelinho esse cachorro aí. Cadê ela, né? Tô aqui, ó. Nossa, passei que nem uma bala aqui. Cadê? Aqui, ó. Olha, eu tô sentadinho aqui, ó. Vou dar um tornozinho em mim aqui, ó. Olha que lugar top pra voar. Guarapiranga, cara. Dá uma coladinha aqui, ó. Olha aqui. Olha a galera tudo embaixo. Olha lá, costelinha ali, ó. Gostou do vídeo? Dá um joinha. Compartilha. Clica aí no joinha, galera. Pô, vamos fazer esse vídeo chegar a uns 3 mil likes aí. Um beijo no coração de vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.